As atividades começam com um refrescante banho de piscina. Olha só como eles vão empolgados para a água. Depois eles ganham picolé de frutas e coco verde. A filó prefere mesmo é brincar dando saltos em galhos, cordas e pneus. E mais do que pura brincadeira, as atividades servem para gastar energia e diminuir o estresse e a ansiedade dos animais. A maioria aqui vem para passar o dia. Muitos moram em apartamentos e os donos trabalham fora e não tem tempo para atividades ao ar livre. Outros já fizeram dos exercícios uma rotina saudável e agora se preparam para competições. É o caso da Débora e do Tiago. Ele vai acompanhando o Moze e a parceira da Débora é a Gaia. Isso que eles estão fazendo é um percurso mais conhecido como Agility. É uma prova de controle e velocidade, né? Que ela consiste em percorrer uma pista, um determinado circuito feito pelo juiz e com menor tempo e menor número de faltas, né? Prevalece o menor número de faltas, né? E depois do tempo. Qual que é a grande vantagem disso para o animal? Bem, principalmente para desgaste, né? Para reduzir o estresse, deixar um cão mais tranquilo, né? E para melhorar a relação socialização. É um ambiente sempre que tem vários cães, várias pessoas. Um gesto de mãos e eles pulam obstáculos, entram em túneis, sobem rampas e fazem zigue-zague. Tudo isso resultado de treino, dedicação e confiança entre dono e animal. O laço que a gente tem com o cachorro fica muito mais forte. Porque a gente lidando com o nosso próprio cão, né? A gente conduzindo é... Um segredo para eles fazerem tudo certinho é confiar em vocês? Sim, com certeza. A confiança é tudo para eles passarem no obstáculo. Se a gente hesitar, eles hesitam também. É muito bom ver o desenvolvimento, o desempenho. Você vê que cada dia, quanto mais você treina, mais fácil fica de fazer as atividades. É bem legal. Por que você procurou atividade? Para aproximar mais do cão, você vê que você tem uma relação muito mais próxima, muito mais gostosa, de confiança. Ele confia muito no movimento que você faz para direcionar ele e tal. E é muito gostoso nesse sentido de confiança mútua. E é saudável? Muito. Para os dois, inclusive. Bom, agora é a minha vez. A minha parceira é a Ronda, que já é bem acostumada, já é treinada. Está ali só me esperando, eu estou com a bolinha. E com os movimentos da minha mão, vou tentar convencê-la a pular os três obstáculos aqui. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Vamos lá? Vai, Ronda! Vai, Ronda! Vai, Ronda! Vai, vai! Ei! Muito bem! Vem cá! Olha, gente, isso aqui é mais difícil, pelo menos para ela, né? Para mim, vamos ver. Vamos lá, Ronda. Passa, Ronda! Passa! Passa! Passa o resto, Ronda! Valeu, Ronda! Você é demais, hein? E me ajudou a não passar muita vergonha nessa experiência.